I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua da água De goqui, de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu canho na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água De goqui, de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu canho na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Oh, oh, não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo de tarde sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadro Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadro Baby, eu tava na rua da água De goqui, de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu canho na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água De goqui, de rádio, cê me avisou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu canho na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Fala pra ela Fala